Faz tanto tempo E o nosso amor ficará mais distante Quem sabe chegará ao fim Ainda me lembro da música que tocava Os giranditos dos nossos seróis Os Beatles, oh, o Pauling O Elvis, a aventura E o bater dos nossos corações É o amor, é o amor Que nos faz recordar É o amor que nos faz sonhar Faz tanto tempo Aqui, à tua espera Talvez saiba um dia de vir E assim, na incerteza Vem o dia, vai a noite E a saudade cresce dentro de mim Ainda me lembro da música que tocava Os giranditos dos nossos seróis Os Beatles, oh, o Pauling O Elvis, oh, o Pauling O Elvis, oh, o Pauling O Elvis, oh, o Pauling E o bater dos nossos corações É o amor, é o amor que nos faz recordar É o amor que nos faz sonhar